Um homem morreu depois de ter parte do corpo esmagada por um ônibus da linha 358 na zona centro-sul de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Olá Priscila. Olá Amaral. O acidente aconteceu por volta das 10 da manhã aqui neste cruzamento da rua Marciano Armão com Humberto Caldeiraro Filho. Segundo a polícia, o motorista Walter Assunção, de 28 anos, foi fazer uma manobra para evitar uma colisão com um veículo e acabou atropelando o jornaleiro Oderbentes, de 35 anos. Ele foi atingido pela parte dianteira do ônibus e ficou gravemente ferido. A vítima recebeu atendimento aqui no local por uma equipe do SAMU e foi encaminhada ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo a polícia, Amaral, o motorista fugiu do local por medo das ameaças dos populares, mas se apresentou no 19º DIP. Assinou um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal seguido de morte e foi liberado. Mas o caso vai ser investigado pelo primeiro DIP. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila, pelas informações. Foi estendido o prazo para o pagamento do IPTU com desconto. Quem pagar o imposto em cota única até o dia 27 deste mês vai ter uma economia de 15%. Hoje de manhã, os guichês de atendimentos da SMF estavam lotados. Joaquim foi um dos contribuintes que aproveitaram o desconto no pagamento do imposto. Aproveitar a oportunidade de sempre economizar, de sempre ter o lucro, né? A gente ganha pouco, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, sim. Ele recebeu um desconto de 5% e só não economizou mais porque tinha pendências no IPTU do ano passado. O IPTU pode ser pago em cota única ou de forma parcelada, em 10 parcelas. O contribuinte faz a opção. Quem paga em cota única gosta do desconto de 15%. Ou se ele tiver algum débito remanescente no nosso sistema, o desconto cai para 5%. Luene acumulou parcelas em atraso, por isso preferiu dividir o débito. Por conta dos débitos que estavam em atraso de outros anos, senão teria pago sim em cota única para aproveitar esse desconto, né? Segundo a SMF, até ontem mais de 189 mil contribuintes haviam pago o IPTU. Até agora, a Prefeitura arrecadou quase 85 milhões com o imposto. O objetivo dos descontos é diminuir a inadimplência com o município, que atualmente é de 45%. Para facilitar a vida do contribuinte, a SMF disponibiliza um site. SMF atende.manaus.am.gov.br. Lá você obtém sua guia de IPTU, não precisa vir aqui com a gente. Infelizmente, nós temos ainda muitos contribuintes que procuram o nosso atendimento. Nesse período, acaba criando essa demanda muito alta. Pois é, e 48 mil contribuintes já declararam o imposto de renda aqui no Amazonas, mas isso não é nem a metade das declarações esperadas. O prazo termina no fim de abril. Antonieta já está com toda a documentação reunida. Ela se organiza para evitar problemas na hora de declarar. Depois eu guardo já todo, quando eu preciso, que às vezes no meu trabalho aqui a gente precisa, eles pedem, eu tenho tudo arquivadinho, guardado e dou para eles. A organização é o grande segredo, segundo este contador, para não cair na malha fina. O segredo da declaração de imposto de renda é a organização. O contribuinte tem que passar o ano todo se preparando para a declaração de imposto de renda do ano seguinte. Seja ela com relação às suas despesas, seja com relação às suas receitas. Você coloca tudo em uma determinada pasta, organiza tudo que você imagina que pode ser dedutível e leva para o seu contador. Aqui no Amazonas, a expectativa da Receita Federal é que 319 mil pessoas façam a declaração do imposto de renda. Este ano, o número representa um aumento de 2% em relação ao ano passado. Pouco mais de 48 mil contribuintes já declararam. O prazo termina no dia 30 de abril. Os contribuintes que tiveram um rendimento ao longo de 2014, um rendimento que somou um valor superior a R$ 26.816,55, já precisam fazer a entrega dessa declaração. O contribuinte pode declarar até despesas médicas, desde que tenha todos os comprovantes e não há limite. Depois de declarar, caso haja imposto a pagar, o valor pode ser parcelado. Pode parcelar até oito parcelas e o contribuinte vai pagar a primeira parcela, a primeira cota do imposto de renda até dia 30 de abril e o restante nos meses subsequentes. O programa gerador da declaração do imposto de renda está disponível na página da Receita na internet. Quem não fizer a declaração terá o nome incluído nas certidões negativas da Receita Federal e vai pagar multa. Daqui a pouco, Polícia Civil apreende carga milionária de cocaína pura aqui na capital. E ainda, no futebol, Vitória do Fast complica a vida do operário de Manacapuru, que agora está na lanterna do estadual. E aí E aí E aí